Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que todos vêm aí em casa se cuidando cada vez mais, tá? Estamos dando início à nossa aulinha de inglês. Na aula de hoje, a gente vai iniciar primeiro com as nossas correções na página 32 e 33. Fiquem ligadinhos na nossa correção e, no final do vídeo, vou dar umas orientações para vocês sobre um trabalho. Então, fiquem atentos à correção e já já eu explico para vocês como fazer. Iniciando a nossa correção na página 32, na primeira questão. Responda as perguntas baseado no seu conhecimento. Então, de acordo com as perguntas, aqui vocês iriam responder, de acordo com as características da casa dos Simpsons. How many rooms are there in the Simpsons' house? Quantos cômodos há na casa dos Simpsons? Ó, a casa dos Simpsons está aqui na página anterior, página 31. A gente teria que contar quantos cômodos tem ao todo. Tem, ó, 15 rooms total. Tem, ó, 15 cômodos no total. Letra B. Is there a garage? How many cars should they have? Está perguntando se há alguma garagem. E quantos carros eles têm? Ó, tem uma garagem. E quantos carros eles têm? They don't have a car. Então, there is one garage. Há uma garagem. E eles não têm um carro na garagem. Na letra C. What objects can you see inside their living room? Quais objetos você pode ver na sala de estar deles? Vamos localizar a sala de estar. Aqui, ó. E um sofá. E um sofá. Sofá e TV. Is there anything in the Simpsons house that doesn't exist in your home? Há algo na casa dos Simpsons que não haja na sua casa, que não tenha na sua casa? Então, o que que tem na casa dos Simpsons que não tem na sua casa? Vocês teriam que descrever uma questão pessoal. Aqui, como sugestão de resposta, tem basement and a tick probably, que é o porão e sótão, provavelmente, que não tem nas casas aqui do Brasil. E na página 33, vocês teriam que responder as questões aqui 2, ou a 1, a 2 e a 3. Aqui tem os nomes em inglês em cima. Vocês teriam que numerar de acordo com o nome, a figura. Número 1, wash machine, que é a máquina de lavar roupas. Número 2, stove, fogão. Número 3, é o blender, que é o aspirador de pó. Número 4, kitchen scale. Número 4, que é a torradeira. Número 5, vacuum. Número 6, refrigerator, que é a geladeira. Número 7, toast. Número 8, microwave. Número 9, dishwasher, que é a lavadora de louças. Número 9, dishwasher, que é a lavadora de louças. Então, qual a parte da casa que essas mobílias aqui pertencem. Ó, a kitchen, que é a cozinha. E também, service area and laundry. Área de serviço e lavanderia. Que é a máquina de lavar, o aspirador de pó, o jato de água. No terceiro, complete the sentence with the word groups below. Então, complete as frases com os grupos de palavras aqui no quadrinho assim. The stairs go up to the bedrooms at the top of a house. Está dizendo na letra A como exemplo. As escadas dão nos quartos no andar de cima da casa. Letra B. You come into the house. Those, the. Quer dizer, você entra na casa pelo hallway. Pelo corredor. Aqui as palavrinhas que se encaixam nas frases. Confiram aí se está correto. Letra C. There's a bird on the. A. Um pássaro no. Telhado. Roof. Letra D. The is next to the bathroom. To the bathroom. O porão. Basement. Fica perto do banheiro. Letra E. The red car is inside the garage. O carro vermelho está dentro da garagem. Na letra F. There are boxes of old toys in the. A. Caixas com brinquedos velhos no. Porão. No sótão. No. In the attic. Na letra G. Está quente. Perto da. Lareira. In the living room. Na sala de estar. E na letra H. Alguém está parando a grama no. Quintal. Yard. Quintal é yard. Então, confiram as respostas. Se vocês conseguiram responder corretamente. Agora, vamos corrigir a tradução do texto. Eu vou fazendo somente a leitura da tradução. E vocês vão conferindo aí se está tudo corretinho. Parágrafo por parágrafo. Annie moved to a new house last week. Quer dizer que Annie se mudou para uma casa nova no fim de semana passado. Está localizada em uma rua calma. It's not a big house. Não é uma casa grande. But it's very comfortable. Mas é muito confortável. It's yellow and white. É amarela e branca. Existem dez cômodos no total. Upstairs, do andar de cima. Há três quartos e dois banheiros. No andar de baixo, há uma sala de estar, uma sala de jantar, uma cozinha e um banheiro. Há uma TV, um sofá vermelho e duas almofadas. Em Annie's bedroom, no quarto de Annie, there are two night tables. Há dois criados mudo. A single bed, uma cama de solteiro. Some coaches, algumas almofadas. A closet and a computer. Um armário, de roupas e um computador. There's also a garage for two cars. Há também uma garagem para dois carros. In the backyard, no quintal, there's a lawn and some fruit trees. Há um gramado e algumas árvores frutíferas. In front of the house, na frente da casa, there is a beautiful garden. Há um lindo jardim. Então, essa foi a nossa tradução. Espero que vocês tenham feito tudo corretinho. Agora, vocês irão produzir um trabalho que eu já vou explicar como fazer agora. No trabalho que vocês irão fazer para a nota dessa unidade, vocês irão produzir um cartaz, que será o desenho da planta da casa de vocês, com as partes da casa, que são os cômodos em inglês, e também alguma parte das mobília de cada cômodo, com o nome de cada furniture, de cada mobília. Então, tipo assim, vocês vão fazer a sala de estar. Na parte da sala de estar, vocês vão colocar o nome, sala de estar, e alguns cômodozinhos, um sofá, uma TV, um tapete, e colocar ao lado o nome deles em inglês. Então, façam bem bonitinho, caprichem, e quando terminarem, tirem uma foto bem nítida para eu poder avaliar o trabalho de vocês, ok? Ficarei aguardando as fotos e bons estudos para vocês. Pratiquem bem o inglês, continuem praticando. Beijão e bye bye. Se tiverem alguma dúvida, é só chamar.